Olá, pipocas! Como vão vocês? Todos os papais e mamães adoram tirar várias fotos e gravar vários vídeos dos seus filhos quando são crianças, não é mesmo? E ainda bem que eles fazem isso. Do contrário, nós não teríamos um vídeo tão incrível como esse que nos prova que a Ariana Grande sempre foi uma fofa. Bem-vindos ao Game My Regards, o Game My Math Game. Voltem ao sujeito de Harry, que é um rosto de uma diferente safari. Desde esse vídeo até hoje em dia, a Ariana Grande já cresceu um pouquinho, mas o que não para de crescer é o nosso amor por ela. Neste vídeo, nós separamos alguns vídeos de quando nossas celebridades favoritas eram apenas criancinhas, para mostrar que o talento e a fofura é algo que os acompanhou durante toda a sua vida. E já que começamos com a Ariana Grande, a próxima da nossa lista é outra cantora muito amada aqui no Pipoca Perfeita, a nossa rainha, Billie Eilish. Nesse vídeo, nós já podemos ver que desde pequena, a Billie já tinha esse jeito dela que nós amamos tanto. É fácil esquecermos que, apesar de todo sucesso, a Billie tem apenas 19 anos e que esses vídeos dela não são assim tão antigos. Outra cantora que nós amamos e que também já arrasava desde pequena é a Taylor Swift. Talentosa desde sempre. Recentemente, a Taylor Swift lançou a música Mr. Perfectly Fine, que fará parte do seu novo álbum Fearless. E quem costumava assistir o programa Barney e seus amigos deve se lembrar da Selena Gomez, que era presença no programa. Eu tenho que fazer isso por mim mesmo. Uh-huh. A professora disse que eu tenho que fazer isso. Eu vou ser louco. Você tem que me ajudar aqui. Não. É só que meus apelos saibam. E aí, Eric, é tipo um rio. Ui! Agora, Eric, eu vou te dar uma. Boa, boa, boa. Ui! Eu vou te dar um pouco pra você. Uh-huh. Um, mas ainda é divertido. Ui! Além da cantora, a Selena Gomez também é atriz, tendo participado do programa Barney e seus amigos. E mais recentemente dos filmes Um Dia de Chuva em Nova York e emprestando sua voz pra animação Hotel Transilvânia. Outra cantora que também é atriz é Miley Cyrus. Miley Cyrus ficou famosa ao interpretar a personagem Hannah Montana e recentemente ela dublou um personagem na cena pós-crédito do filme Guardiões da Galáxia 2. E seguindo a lista de cantoras que já dublaram o personagem, nós temos a Katy Perry. Olha só o quão fofa ela era quando criança. Bem fofinha, não é mesmo? E o próximo vídeo é da maior ganhadora de todos os tempos do Grammy Awards. É claro que estamos falando da Queen B, a nossa rainha, Beyoncé. Desde pequena, ela já mostrava que veio para brilhar e para ser rainha. E não por menos, hoje em dia, é um dos maiores nomes da indústria da música, tendo conquistado ao todo 28 gramafones. E para finalizar com as cantoras, nós temos um vídeo da jovem Britney Spears, que desde sempre já teve um vozeirão. Britney Spears estreou sua carreira muito jovem. Com apenas 16 anos, já tinha superado a marca de 30 milhões de discos vendidos. Entretanto, a perseguição da mídia e diversos outros problemas atrapalharam bastante a carreira da cantora. O documentário Framing Britney Spears, lançado em fevereiro deste ano, conta toda a trajetória da carreira da cantora. Saindo agora das cantoras e indo para os cantores, o primeiro da nossa lista é o cantor Justin Timberlake. Justin Timberlake também começou a cantar muito cedo. Além, é claro, de disputar algumas partidas de golfe nas horas vagas. Outro Justin que também alcançou a fama muito novo é o Justin Bieber. Como podemos ver no vídeo, além de muito fofo, o Justin Bieber também sempre teve um talento natural para a música. Não à toa, atualmente, ele é um dos grandes nomes do pop. A próxima celebridade da nossa lista é um ator, mas que por esse vídeo nos mostrou que também leva muito jeito para a carreira musical. Dylan Bryan, astro de Teen Wolf e dos filmes Maze Runner, nos mostra que além de um grande ator, também leva jeito para a música. Já o ator Ryan Gosling nos mostrou que além de ser um incrível ator, também é um ótimo dançarino. Pelo visto, Ryan Gosling, além de um ótimo ator, também sempre foi um ótimo dançarino. Mas para quem já conferiu no filme La La Land, isso não é nenhuma surpresa. Outro ator que vem conquistando cada vez mais fãs é Tom Holland, nosso querido Homem-Aranha. Por esse vídeo, nós vemos que o Tom Holland sempre amou atuar e também sempre levou jeito para isso. É fácil esquecermos, mas o ator tem apenas 24 anos, então esses vídeos não são assim tão antigos. Já um ator que é sinônimo de qualidade, independente de qual filme ele esteja, é Leonardo DiCaprio. Não à toa, o ator sempre figura na lista de indicados ao Oscar, já o tendo vencido em uma oportunidade. Desde novinho, o ator já é um verdadeiro galã. Outro que já venceu o Oscar de melhor ator é John Voight. Talvez você não reconheça o ator pelo nome, mas com certeza você conhece a sua filha, que também é atriz, Angelina Jolie. Ao que parece, no caso da Angelina Jolie, a qualidade na atuação é algo que vem de família. E para terminar o nosso vídeo com as celebridades crianças, nós temos mais um vídeo mostrando duas das grandes celebridades da atualidade. As Kardashians, Kendall Jenner e Kylie Jenner. Confere só o quanto as duas se amavam quando eram mais novas. Tchau! Tchau! You guys, stop it! She hit me first! Mom! Hold on, hold on. I gotta shoot this. God miles... ...is life is. Oh! 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 Stop! I'm liking these dogs. Oh, you used to get, like, five dollars. I'll make it ten. I'm feeling generous. Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos. Curta, compartilhe e siga o nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro ao conferir os nossos vídeos.